E é sempre importante lembrar que as Forças Armadas são sempre tragadas para dentro dessas discussões. É sempre importante lembrar que as Forças Armadas não têm o poder de... elas não são um poder. Elas não são de forma alguma um poder revisor, um poder... não são. Elas não estão no mesmo patamar do Supremo Tribunal Federal para discutir com o Supremo Tribunal Federal. As Forças Armadas são burocracia do Estado. A burocracia do Estado obedece, não manda. A burocracia do Estado não dá palpite. A burocracia do Estado segue as diretrizes que forem colocadas pelos três poderes, dos quais as Forças Armadas não fazem parte, e as Forças Armadas obedecem dentro dos limites estabelecidos pela lei. Então, as Forças Armadas, elas não têm que ser ouvidas nesse processo. Não é papel delas, numa república, dar palpite sobre o processo eleitoral. Dizer se o processo eleitoral deveria ser assim ou deveria ser assado. Forças Armadas, como os franceses gostam de dizer, deveriam ser os... deveria ser um gigante mudo. É isso. Não tem que dar palpite. Ah, porque o clube militar... não interessa o que pensa o clube militar. Ah, porque o general não sei das quantas... não interessa o que o general pensa. Não é função dele. Ele não tem que dar palpite. Isso é uma república. Tem três poderes na república. E o exército não faz parte de nenhum dos três. O exército é subordinado aos três poderes. O exército não tem patente para discutir com o Supremo. Não tem patente para discutir com o Tribunal Superior Eleitoral. Ele está abaixo hierarquicamente. Eu sei que eles vão entender isso, porque de hierarquia eles cumpriram. De hierarquia eles entendem, lógico. É isso que a Constituição brasileira estabeleceu. Eles não são garantidores da democracia. Eles não são garantidores das eleições. Eles estão ali para cumprir ordens que forem definidas pelos três poderes. quequer correspondentes das eleições da direção,